E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar como você pode conseguir cupom de desconto na Shopping. Como você pode pegar os cupons de desconto aqui no aplicativo ou no site da Shopping. Eu vou estar mostrando passo a passo no aplicativo e aqui no site para você conseguir ter acesso a cupom de desconto. Todo passo a passo você pode utilizar os cupons de desconto. Para utilizar os cupons tem que entrar para o link da descrição do vídeo. O cupom só funciona e você entra para o link da descrição porque é o link que ativa o cupom. Então entre aí no link da descrição e segue o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de continuar falando sobre os cupons de desconto e mostrar o passo a passo. Eu queria ajudar essa super dica para vocês que é as ofertas 7x7. Vou clicar aqui para vocês verem mais. São várias ofertas rolando com 78%, 71%, 19% de desconto. É muito desconto mesmo para vocês aproveitarem. Fora isso tem como você conseguir esses produtos com frete grátis. Então é muito fácil de aproveitar. 70% nessa bolsa, 63%, 80% nesses relógios é muita promoção mesmo. Então é muito fácil de aproveitar muito e conseguir frete grátis e desconto nesses produtos. Para utilizar o cupom para esses produtos está aqui no site. E é só seguir o mesmo passo a passo que eu vou falar para vocês. Segue o passo a passo e pode aproveitar os cupons com nessas promoções. E também tem essas cupons de 50% off que eu também vou mostrar como que você pode pegar aqui. Eu vou simplificar cupons no meu vídeo. Mas o passo a passo para pegar qualquer cupom é o mesmo. Então é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar e você pode usar qualquer cupom. Tanto nas ofertas 7 do 7 quanto em várias outras ofertas do site. Como por exemplo ofertas relâmpago e as ofertas tudo por R$ 1,99. Então vamos correr para aproveitar muito e segue aí o tutorial de cupons desconto SHOP. Eu vou começar falando como você pode conseguir o cupom de frete grátis. Exemplificando para vendedores locais. Mas tem cupom de frete grátis para o site inteiro. E fora isso o site está quase inteiro em promoção. Podem ver aqui que tem ofertas relâmpagos rolando com muito desconto. 83% 62%. Então vamos lá aproveitar. Aqui no folder da página inicial vai estar aparecendo vendedores locais melhores ofertas. E aí você clica nesse folder. Clicando aqui para você pegar o cupom de frete grátis. Você desce um pouco na página inicial. E vai clicar em eu quero. Então você vai pegar o cupom de frete grátis sem valor mínimo. Então vou repetir. Clica no folder. Vem para essa página. Desce e pega o cupom. Para poder usar esse cupom nos produtos válidos. Você tem que descer aqui e ver os produtos que estão disponíveis para você. São vários tipos de produtos. Tanto eletrônicos como pode ver ventilador, carregador portátil, headset. Eles ainda estão com desconto. Então além de você ter o cupom de frete grátis. Você ainda compra os produtos com desconto. Ventilador 8%. Essa Alexa 25%. Como pode ver aqui também até 50% off. Então tem carregador, fritadeira. Tudo com desconto. E você pode usar o seu cupom de frete grátis. E você ainda compra em um vendedor local. Então chega mais rápido. E vem aqui do Brasil mesmo. Tem outras categorias como saúde e beleza. Lara e decoração. Que vocês podem ver que está com 54% de desconto. 12% de desconto. 30%. 39%. Então você pode usar o frete grátis nesses produtos. E você ainda aproveita os descontos deles. Certo? Então por exemplo aqui. Acessórios para celular. Esse fone que ele custava 20 reais. Ele está saindo por 7,49. Você está tendo 63% de desconto. E aí você compra em um vendedor local. E ainda paga frete grátis. Então é uma ótima economia para você aproveitar aqui na aplicativa da Shopping. 50% de desconto. 58%, 38%. É muito desconto para usar com frete grátis. Antes de continuar. Eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Estão vendo que esses cupons eles inspiraram? Porque eles eram limitados. E vários cupons de diversos sites também são assim. Eles colocam a promoção. Mas eles limitam a promoção por um tempo. Ou eles limitam até uma quantidade de pessoas pegar o cupom. Então para vocês nunca mais perderem esses cupons. Tanto da Shopping como de vários outros sites. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações. Porque a gente sempre tenta trazer o mais rápido possível. Todos os cupons para vocês poderem aproveitar. Mas fora isso. Ainda tem um grupo do Telegram. Onde chega em primeira mão todos os cupons. Cupom, desconto, formas de você ganhar dinheiro. Avisos no geral. Então entra lá no grupo do Telegram. Para você não perder nada. E se você não usa o Telegram. Não tem problema. Também tem um grupo do WhatsApp. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então tem o grupo do Telegram. Ele já está quase com 5 mil membros. E o grupo do WhatsApp. Com o link aqui na descrição do vídeo. Então não perca tempo. Para você não perder nenhum cupom. Não perder as promoções. E não ficar de fora. Entre no grupo do Telegram. E no grupo do WhatsApp. Vamos continuar então aproveitando as promoções. Aqui do aplicativo da Shopping. Antes de falar para vocês como usar o cupom de 50% de desconto. Eu quero mostrar para vocês essa página aqui no site. Que o link vai estar na descrição do vídeo. Junto com o link para os outros cupons. Então fora todos os cupons que eu já falei. Vão ter outros cupons na descrição do vídeo. Com o link e escrito lá o cupom de desconto. Tudo atualizado. Então não deixem de conferir a descrição do vídeo. Nessa página. Nessa página o site já deixa vários cupons para vocês aproveitarem. Então tem esse aqui que eu vou apresentar para vocês depois. Cupom de frete grátis. E tem cupom para lojas específicas. Então cupom da própria loja. Para você poder usar em produtos específicos. Então você pode pegar o cupom do site de frete grátis. Qualquer outro cupom. E também usar o cupom da loja. Então não deixem de conferir. Esta página que vai estar na descrição do vídeo. O link daqui e dos cupons. Vão estar na descrição do vídeo. Então como vocês podem ver. Tem cupom de 20% off. 15% off. 3 reais de desconto. 10% off. São vários cupons. Tudo nesse link da descrição do vídeo. 20% 10%. Corram lá e aproveitem as promoções. Agora vamos para a parte principal do vídeo. Mas antes de falar com vocês. Como pegar o cupom de 50% de desconto. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Ativar as notificações. Deixarem o like. E comentarem o quanto vocês conseguiram economizar com esses cupons da Shopping. Deixar suas dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida de como utilizar os cupons. E deixar aí de quais lojas vocês querem que a gente traga cupom de desconto. Então quais lojas vocês querem. Dicas e cupons para aproveitar. Então de quais lojas vocês querem as dicas e cupons. Deixa aí no comentário. Deixa qualquer dúvida que vocês tiverem. E vamos lá. Para pegar o seu cupom de 50% de desconto você vem em cupons diários. Lembre-se. Para pegar esse cupom você tem que ter a conta nova. A sua conta tem que ser nova na Shopping. Certo? Não pode ser conta antiga. Aqui vai estar para você pegar um cupom de frete grátis. Que é válido para diversos produtos. Eu já cliquei aqui porque eu testei. Mas você clica e pega esse cupom também. O seu cupom de 50% ele já é seu. O problema é que a gente tem que ver como que a gente pode pegar ele. E usar os produtos indicados para esse cupom. Porque não é todo produto que pode valer esse cupom. Então o que você faz? Você tem que ir em meus cupons. Para isso você pode clicar em qualquer cupom que já esteja aqui. Então você clica nesse aqui de frete grátis. E vai aparecer os seus cupons. E já vai estar aqui o 50% off sem compra mínima. Não precisa de um valor mínimo para a compra. E você vai clicar em usar. Para usar esse cupom vai aparecer os produtos dentro da promoção. Então tem diversos tipos de produtos. Laço de cabelo, livros. E aí você vê o que você quer para aproveitar o cupom. Eu vou escolher aqui essa capinha de celular. Então aqui pode ver. Tem as fotos. As cores que tem. Tudo. A qualidade. E aí eu vou clicar em compre agora. Vou escolher a cor. Vou escolher vermelho. E o iPhone vou escolher 7,8. E vou clicar em comprar agora. Quando chegar aqui vocês podem ver. Que essa capinha já está com desconto. Ela está com 30% de desconto. Então ela que custava R$19,90 está saindo por R$13,99. Ela que custava quase R$20,00 está saindo por aproximadamente R$14,00. Então o que você vai fazer? Vai colocar os cupons. Vem em cupom shop. Selecionar ou insira cupom. O cupom de frete grátis que a gente já pegou vai estar aqui. Então deixa ele ativado para você poder pegar o frete grátis. E você vai vir aqui e ativar o 50% off. Clicar em ok. E a sua capinha de R$13,99 vai estar saindo por R$6,99. 50% de desconto. Então além dos 30% de desconto que ela já estava. De R$19,90 por R$13,99. Você ainda vai pagar nela R$6,99. Então é só clicar em continuar. E você pode aproveitar os dois cupons. Frete grátis. E você pode aproveitar os dois cupons.